Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga, apresentação José Carlos de Luca. Olá meus queridos amigos da Rádio Web Fraternidade, estamos juntos outra vez, eu sou José Carlos de Luca, estamos juntos para a nossa conversa amiga, semanalmente estamos aqui por essa emissora, levando um papo com você, a respeito da nossa vida, a respeito de espiritualidade, como é que a gente pode viver melhor. Hoje eu quero conversar sobre um assunto que eu tratei no nosso mais recente livro, O Jardim da Minha Vida, que retrata aqueles momentos em que muitas vezes a maioria de nós estamos numa atitude passiva diante da vida. Não estamos bem, não estamos legal, tem alguma coisa que não está bem na nossa caminhada, e nós estamos de alguma forma esperando alguma situação objetiva melhorar para que a gente possa se sentir bem. O mundo é violento, eu estou com um determinado problema financeiro, estou com um problema familiar, estou com um problema pessoal, estou com um problema amoroso, um problema de saúde, enfim. Então, nós não estamos, por conta desses problemas, vivendo em paz, vivendo com uma relativa alegria de viver, não estamos conseguindo desenvolver a nossa vida, desenvolver os nossos projetos, e nós estamos esperando as coisas se definirem e melhorarem para que eu possa, então, me sentir melhor. É verdade que todo anseio, toda esperança que as coisas melhorem, sempre é válida. Mas, eu tenho para mim, e isso está muito claro aqui nos nossos estudos, e deixamos isso muito claro no livro aqui, que nós precisamos inverter, inverter essa equação. Porque o mundo não vai mudar para que eu fique feliz. Talvez seja o contrário. Eu preciso começar a trabalhar. A felicidade em mim, sobretudo a felicidade das pequenas coisas, a felicidade nos pequenos acontecimentos, a felicidade que surge no cotidiano, aquela felicidade quase que distraída, que a gente nem percebe. Quanta coisa boa está acontecendo, a gente não percebe. É que, em regra, a gente está esperando grandes acontecimentos, grandes eventos, e aí não percebe quanta coisa de felicidade em nossa vida existe, e quanta coisa a gente pode criar. No livro aqui, nós colocamos um conselho, uma palavra, para que a gente vá em busca de fazer algo por nós, e por nossa vida. Em vez de a gente se sentir apenas uma vítima de uma existência que perdeu o seu governo. É como se a gente tivesse que se reinventar a cada dia, a cada momento, e buscar em cada segundo, em cada ocasião, em cada oportunidade, extrair, extrair de uma situação simples, um momento bonito, uma percepção. A felicidade pede muito olhos de ver, olhos de perceber. E, como nós escrevemos no livro, ninguém vai pintar o mundo cor-de-rosa para que a gente se sinta bem. Mas eu posso mudar as cores, as cores da minha vida. Eu posso mudar de ares já poluídos, mudar de amores destruídos, curar as minhas dores. Mexer mais na caixa dos meus brinquedos. Quer dizer, ser uma pessoa mais leve. Uma boa dose de bom humor. Simplificar a vida. Importar-se menos com problemas pequenos. Já reparou como muitas vezes problemas pequenos tiram a nossa paz e estragam o nosso dia? Aconteceu um pequeno contragosto, uma pequena contrariedade e pronto, a gente faz daquilo lá o pano de fundo daquele dia. Estragou o dia. Não percebeu quanta coisa boa aconteceu? A gente se levantou da cama, a gente pôde trabalhar, a gente pôde comer. Tinha água na torneira, tinha água no chuveiro. Tinha um remedinho para tomar. Tinha um bom livro para ler. Tinha a companhia dos amigos, tem a companhia dos familiares. Tem a oportunidade de fazer uma prece. Oportunidade de você dar uma volta no parque. Tem a oportunidade de você, enfim, fazer tantas e tantas coisas. Apreciar tantas e tantas belezas, escutar uma música, escutar essa rádio aqui, ouvir o programa, refletir, enfim, meu Deus. Quanta possibilidade de vida tem aí, sabe? Sem precisar colocar a mão no bolso. Mas a gente, né? Fica encrencado com problemas pequenos. parece que, sabe, a vida só vai ser boa para nós quando estiver tudo correndo bem, 100%. Não, isso é um jeito infeliz de viver. Até porque, como nós aprendemos aqui na doutrina espírita, a Terra ainda é um mundo de limitações, um mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas como nós. Mas não vai se lamentar com isso, não vai ficar triste, ah, que monte chato. Não! Vamos saber viver com essas limitações. Vamos saber viver com essas contrariedades. Às vezes eu vejo em algumas palestras minhas, em eventos, alguma coisa, gente que comparece em cadeira de roda, e sabe, e com alegria, gente que vende muleta, gente que vende longe, e não vende carro, às vezes vende ônibus, vende trem. Mas a pessoa vem. Ela sai. Ela põe movimento na vida dela. Vem com dor, muitas vezes. E às vezes quem está em casa, tem carro na porta, tem facilidade, tem dinheiro no bolso, está dentro de casa, se lamentando. Está se queixando. Está com a janela fechada. Não está escutando uma boa música, não está lendo um bom livro. Sabe, está procurando pessoas para conversar só para contar as coisas ruins de sua vida. Isso é um jeito doentio de viver. É deixar o jardim da nossa vida, como nós deixamos aqui no livro, sujeito a pragas, sujeito a ervas daninhas, a deixar um monte de folha morta enfeiando o nosso jardim. Se a gente não tem momentos felizes para desfrutar, vamos criar um. Crie um momento. Olha, quando acabar esse nosso papo aqui, se você não tiver outra coisa para fazer, se você for cair na terceira, crie um momento feliz para você. para e pegue um álbum de fotografia seu. Relembre quantas coisas boas já aconteceu. Brinde. Brinde que você nasceu. Brinde que você está aqui na vida. Com tantas possibilidades. Relembre as suas conquistas. Relembre os amigos. Relembre as pessoas que te amam. As pessoas que se preocupam com você. lembre-se que nesse momento Jesus também está pensando em você. Querendo que você saia, que eu também saia, desse negativismo, desse comodismo. Por isso que aqui no livro Jardim da Minha Vida, uma palavra muito forte e constante é reinvente-se. Se você teve uma vida, se machucou, cure as suas dores. E vai viver o resto da vida. Agora vai viver o resto da vida se queixando da dor, daquele relacionamento que não deu certo, daquela oportunidade que você perdeu, daquela besteira que você fez. Isso já passou, gente. Gente feliz vive hoje. Quem está vivendo muito no passado não pode estar feliz, não. Veja como muita coisa está na mão da gente. Está muito mais na mão da gente do que na mão de Deus. Está muito mais na mão da gente entre o que na mão dos espíritos. Então, Deus está sempre devolvendo para nós. Meu filho, o que você vai fazer com aquilo que eu já te dei? Te dei saúde, te dei inteligência. Não te dei coisas perfeitas? Claro. Mas nem podia, né? É provável que a gente ia estragar tudo isto. Mas te dei o essencial. Te dei o essencial para que você pudesse crescer. Para que você pudesse dar conta da própria existência. Para que você pudesse voltar à tua vida e fazer dela um jardim bonito. Não o melhor jardim do mundo. Não, não. Nada da perfeição. Mas a gente pode fazer muito mais do que tem feito. Um jardim bonito. É o que eu desejo para você. Tá bom? Uma boa semana. Crie momentos bons para você. Aposte nisto. Você vai ver que dá certo. Um beijo no coração. Você acompanhou na web rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação José Carlos de Luca.